Irineu, 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 você não sabe nem... E aí, meus queridos, como é que vocês estão? A água proteja! A sensibilidade está estranha, peraí, não, não. Aí, beleza, a sensibilidade é aqui. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Com a participação muito bem-vindo a mais um vídeo também, para mais uma partezinha rápida de Rainbow Six Siege. Ô, amigo! Desculpa! A área da bomba comprometida, planejar de acordo. Ô, Lu! Bricolete, tu? Ô, doido! Eu vi ele falando, querido, desviou o colete! Ó, é, velho! Ele falou, falou, amor do seu colete! Não pode deixar comigo! Parede, protegida! Nossa, idiota, né? Ele molhou o rolê, velho! Cisão, aqui é que os alunos. Dispositivo em posição. Beleza, é importante fechar. O programa aqui, como vocês sabem, se chama Glass, né? Nesse mapa, ele do caceta. Vamos no avião. Tá em cima de mim, aqui na cozinha. O drone me veio, drone me veio, drone me veio. Ah! Glass, janela, cuidado. Ah, deve ser lá de fora. Esse cara é bom. Esse cara é... Esse é pica mesmo, doido. Ô, Kalkis, me virou aí, velho. O drone me viu aí, nego. Agora, fodeu. Xiii! Lascou, moleque. Corre do Glass, corre do Glass, corre do Glass, corre do Glass pra Tiffy. Ah! Fugiu do Glass, beleza. Boa, moleque. Parinha, eu tô com oito de vida. Vem do meu ladinho. Sabe se alguém cozinha? Tão plantando um ar. Tô enchendo no corredor. É Glass, é Glass, cuidado aqui nela. Carregador! Ai! Entrou lá. Me matou, me matou! Destrua ou não, ainda resta um agente aliado vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. O Glass tá à porta atrás do Smoke, a Twitch tá aí dentro protegendo a bomba, velho. Eu peguei o Glass, não sei onde é que tá Twitch. Tá lá dentro do bomba. Play, mostra lá a fralha do caralho. Eita porra, o moleque jogou muito! Oito de vida, hein? O moleque mandou bem, mano. Oito de vida, velho. O cara ainda me quer atirar a porra da Kog. Ruaê, 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 ruaê. Jogou muito, respeita. Yeah, mano. Yo! Peguei o Glass, mas eu nem pensei, eu só peguei por força do destino mesmo. Mano, parece que você tem voz do Zelune, velho, na moral. Sou eu, Zelune. O mago do Photoshop. Não é que eu pareço com o Zelune. Agora a voz do Zelune eu nunca ouvi. Vamos pegar o vídeo do Zelune e colocar aqui pro menino escutar. Tá, vamo. Será que ele vai acreditar? Vou tentar. Não custa tentar, né? Zelune. Hum... Ok. Esse aqui que eu vou usar. Para de fazer uma elixinha de graça aí, enquanto isso, né? Tudo bem. Eu sou Zelune e hoje vim trazer os melhores, piores anúncios... Peraí, vamo lá então. Assim, ó. Tem que colocar isso aqui. Tem que zerar o vi... Ze... Zero... Zero vídeo. Beleza, eu vou colocar o áudio... É, lá embaixo, bagagem. E aí, galera. Tudo bem? Eu sou Zelune e hoje vim trazer os melhores, piores anúncios do dia... É, não parece nada, com certeza. Desculpa, pessoal. Não resistiu, né? Nossa, ó. Eu escuto super bem. Nossa, o ponto menor. Cinco segundos. O desativador foi retirado. Bora, vai. Uh, papura, papura. Capura, papura. Cuidado com o respawn na porta. Vim, vai ficar ligeiro. Foda-se. Vou dormir. Bora. Porta de baixo tá fechada, velho. Dá pra avançar, tem um multi na frente dela. Eu vou dar uma olhada em cima. Se alguém vigiar a escada, eu consigo abrir essa parede reforçada daqui da frente. Eu tô olhando a escada, tô olhando a escada. Vai lá, vai lá, vai lá. Abriu? Tá abrindo. Boa. Ó, em cima. Achei, achei. Achei uma Frosch. Uma Frosch de cozinha. Frosch de cozinha, Frosch de cozinha. Cuidado. Escada, escada, escada. Eu avisei. Tem trap lá, nem ruxa nela. Ela tá lá ainda. Ela colocou duas trap lá. Ela tem duas trap. Tem uma na frente e uma atrás de escudo aí. Tô com nove de vida de novo. Você derrubou o desativador. Puta vida. Eu caí não sei como, velho. A Frosch tancou muito na cozinha, velho. Deu ruim, pessoal. Help! É, eu morri, pessoal. Deu não, deu não. O louco. Esse round não deu, querido. Que pacosa. Como é que você ainda me pegou, mano? C4? Acho que foi, hein. Caralho, onde será que ele jogou C4 pra não derrubar daquele jeito ali, mano? Ou será que era uma trap? Ah, aquela trap já tava ali. Nossa, moleque. Essa eu nunca tinha visto, mano. Ele jogou a trap, fortificou, colocou o espelho e ficou olhando. Quando eu avancei e colei ali, ele explodiu do outro lado pra mim. Caralho, que trap genial, velho. Ah, agora tem que esperar o cara aí, né? Pense. Ih, caiu. Ah, não. Volta. Já faz. Ih, 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 ih. Iii. Xiii. Atrapa. Tá, atrasa essa parede. Mas tô dando a carnoutique. Dá um prefire nil. Mano Ué Ué Oxi Vai, vambora, vai Deixa eu me concentrar também Estou jogando igual um idiota Eu estou com assistência Caralho, eu estou com três assistências no primeiro round Jesus Bom, agora a gente vai acertar a mão Aí sim, pessoal, é normal Às vezes a gente entra na partida e as coisas não fluem bem Agora vai ter que fluir, mano Vamos nos concentrar Faz alguma coisa pra me acalmar Sabe aqueles negocinho que roda no dedo? O pessoal que faz vídeos do ser YouTube Os YouTuber merda Vocês entenderam, né, a piada? Não precisa explicar, então tá bom Agora a gente vai brilhar, confia Quer dizer, né, muito justo o jogo Ele coloca a gente naquele spot nojento Coloca os caras embaixo, ok Vamos ver se agora ele vai colocar a gente embaixo, pelo menos Caralho, eu dei quando o Rainbow é loteria, mano Mantenha a área e as bombas protegidas Beleza Não, eu não vou reclamar, não Relaxa Só, só, joguei no ar Ah, parece que a gente chora muito Já merda Bom, aqui não tem muita coisa pra historar não, tem uma coisa pra historar que é meio chata, mas que é essa paredinha aqui, que os caras pontificaram, então eu vou colocar o choque também, porque é mega difícil tirar esse choque daqui, né, ele dá uma atrapalhada Os inimigos localizaram uma bomba O que eu vou fazer vai ser o clássico, nesse spot dá pra ficar aqui em cima Silêncio e concentração esperando os... Vai achar aqui embaixo da cozinha Tô atrás dele, se eles colarem no bicho, me avisar Não consegui pegar a Ashe Tacuzinho Oh, fé, esqueci do que leva lá fora Oh Eita, porra Usa o sensor, pôs Dá calma, pôs, cara Embaixo tem um E tem dois na cozinha Os caras passaram com o drone aqui Tá na cozinha Vai passar na porta da cozinha, Bench Plantando explosivo C4 remoto Ah, tinha mais um, vai levantar a Ashe Se você for chalala, leva os dois Tinha três, mano Puta, eu tive paciência pra esperar o segundo, velho Que ódio Ashe caiu, mas vamos levantar Puta, mano Vai cá não, cuidado Cuidado, gente Cuidado Firmou Eu sou esquerda, mano Mano, como assim O cara me varou, velho O cara Mano, não era possível me ver, tá ligado Tinha um monte de objetos na frente O cara me acertou, mano Mano, é, agora é a nossa virada O cara tava com a mira cravada O cara vai colocar os caras embaixo de novo Também os caras viraram É, durante Cara, é difícil de acreditar em algumas coisas desse jogo, né Ai, meu Deus do céu, mano Difícil, né, velho Difícil, tá difícil Mas vamos lá Eu não acredito, mano Dá pra eu ter matado geral ali, mano Eu precisei matar a Ashe que tava olhando pra mim Depois eu ia matar o outro Mas aquele cara chegava Chegava dando pré-fight Eu podia jogar o C4 também, né, mano? Você meteu logo um triple flander Iridaleu, Iridaleu, Iridaleu Deixa eu tomar meu café gelado Mano, eu adoro café O problema do café é que Como tá muito frio Ele esfria muito rápido Eu faço aquele café daquela maquininha Então é muito café Aí eu bebo meio copo quentinho Metade do copo é suco de café, tá ligado? Não, eu gosto Eu me deixo acordadinho Mais suco 10 segundos Ai, meu Deus Vamos ver qual vai ser o nível de sofrimento agora, vai 5 segundos Acertei essa milha, né, Patópolis Um desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Sei que você vai querer ser Uma de nós Ruins Quando dá Não sai nós Tem câmera da Valkyrie aqui fora Vambora, vai Que louco Boa caralho Boa time Ai, ai O maluco aclamou de eu virar atirando Ele trocou de arma bem na hora Se vocês voltarem, vocês estão fazendo a ver Com essa aí agora, eu acredito na ver Só vamos 100% Pode ir de bandite, quem quiser Será pra esses caras jogarem de caveira, vai? O maluco ali da caveira reclamou Então a gente vai ensinar agora Tá gravando, querido? Sim, vou soltar um trecho dessa partida No meio do meu vídeo de magos do Photoshop Fala lá depois Youtube.com.br ZelunePlays Mentira, não é o canal do Zelune Eu não lembro que era o RR do canal do Zelune, não Foi o Zelune, né, meus queridos Porque a recomendação Aliás, o canal do Zelune é muito bom, viu, mano Eu me arrisco dizer que é um dos melhores cadernos que tem no Brasil E é um leque, mano Fecha aí não, fecha aí não, Sr. Cris Não, 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 não Fecha do lado Fecha do lado aqui, ó Aquela cabecinha, aquele cabecinha de guidão Caralho, que pesado, né, mano Quem deu o Zelune, faz o Zelune, né Deve ter uma mira ali, ia ajudar também Só fortificar mais duas pra eles aqui Não, não Eu vou reforçando, eu só põe em cima É o seguinte, ó Vai me dronar aqui em cima cabia Ele vai me bruxar com certeza Ele vai me bruxar com certeza Hora de se proteger de verdade. Me dronar ali embaixo, cuidado viu. C4 preparado. Cuidado com o Glass. Cuidado mano, não vou conseguir marotar de caveira para os caras... Sai demônio, tem um cara ai perto. Ah, já matou? Valeu. Tão vindo. Respondo carregador. Tô com essa pessoa da caveira aqui moleque, vocês tão me tirando velho. Tô me dronando pra caralho aqui embaixo. Atirando fraco. Eu tenho uma C4 ali na porta, velho. Relaxa. Tem um cara ali em baixo eu acho, certeza. Tô vigiando bagagem. Fala de dar cara pro Glass, queridos Caralho, borracha Agora fudeu Ah, entrou bagagem Entrou bagagem Então entrou bagagem Aí mesmo, demônio Tá subindo Acho que vai subir escada Tá na escada, lá na frente Cuidado Já vi Um cara aqui fora Interroga que é nóis Interroga que é nóis Interroga que é nóis Joga de caveira, né Faltam 10 segundos Boa, moleque Missão bem-sucedida Valeu Uh, Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Todos juntos somos invencíveis Deixe seu like, um beijo Tchau Até a próxima E tchau